Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo dos Carretéis de Rigate e no vídeo de hoje a gente vai responder e vai falar sobre como funciona a reposição de peças e a manutenção dos nossos carretéis. Confere aí! Bom pessoal, como vocês sabem, a gente atende todo o Brasil e tem equipamentos em funcionamento em todos os estados além também fora do país com o trabalho de exportação então por isso é muito importante, a gente leva muito a sério a questão de suporte técnico e reposição de peças então a gente mantém todas as peças do carretel e dos nossos sistemas de irrigação no nosso estoque para ter um envio rápido então quando você precisar, a gente já consegue enviar e aí é só o tempo de chegar até a sua propriedade então a gente realmente mantém esse estoque justamente para garantir que você espere o menor tempo possível até a peça chegar até você em relação à questão da manutenção, o equipamento é extremamente simples você mesmo consegue fazer a manutenção dele por isso que a gente fala, que a gente pensa em carretéis para áreas entre 3 e 20 hectares por quê? porque você precisa ter praticidade, você precisa ter facilidade na operação do equipamento e também na manutenção dele então todas as situações que podem ocorrer você mesmo consegue resolver, claro, com o suporte dos nossos técnicos e além disso, vídeos práticos que a gente faz mostrando como que você vai fazer a operação do equipamento como que você vai usar ele como que você vai fazer a manutenção preventiva e também a manutenção futura se você precisar trocar alguma peça, trocar algum componente a gente tem esses vídeos explicando que você consegue fazer de forma fácil e com toda a orientação necessária então você pode acompanhar aqui no nosso canal a quantidade de clientes e produtores que mandam vídeos de satisfação e de funcionamento realmente é uma prova de que funciona muito bem e de que é um equipamento que você consegue fazer uma manutenção de forma tranquila independente do estado ou do local onde você esteja usando ele eu vou deixar um guia que fala sobre a garantia do nosso equipamento e dos nossos componentes aqui na descrição do vídeo que você pode baixar e também um vídeo que eu vou deixar aqui no final que vai falar sobre a questão do irrigate as vantagens de otimização de custo de mão de obra custo de tempo e também a questão da manutenção os custos de manutenção que você tem por que que vale a pena você adquirir o irrigate e por que que ele otimiza todos esses componentes que eu comentei é muito importante você se inscrever no nosso canal para acompanhar os nossos vídeos que a gente coloca toda semana pensando em você e também qualquer dúvida que você tiver deixe aqui nos comentários que a gente vai ficar muito feliz em responder muito obrigado pela sua atenção forte abraço agora responda o nosso quiz e concorra ao nosso chapéu exclusivo irrigate qual das alternativas não se aplica aos benefícios gerados pelo pastejo rotacionado? a. possibilita o controle da quantidade e da qualidade de forragem disponível b. ajuda no controle de plantas invasoras c. é uma pastagem que se adapta muito bem aos climas áridos e com escassez hídrica d. há a possibilidade de aumento da taxa de lotação quiz e irrigate deixe nos comentários a resposta certa no final do mês todos os que acertarem estarão participando de um sorteio boa sorte! se você gostou curta este vídeo assim postamos mais conteúdos como este até a próxima